E para você que está acompanhando o Balanço Geral, saiba que já são 18 meses sem aulas presenciais na Universidade Federal aqui em Santa Catarina, em função ainda desde o início da pandemia. Apesar da decisão da direção de manter o ensino remoto até o ano que vem, alunos e a comunidade do entorno cobram a retomada das atividades presenciais em sala. Um ano e meio sem aulas presenciais. O ensino remoto na Universidade Federal de Santa Catarina iniciou no final de agosto de 2020. E mesmo com o avanço na vacinação, os alunos não retornaram às salas de aula. É literalmente um absurdo e uma falta de respeito da Universidade Federal para com a população que paga os seus impostos e que espera receber em troca do poder público, no mínimo, educação, saúde e segurança e, nesse caso, a educação. Uma pesquisa de opinião encomendada pelo Grupo ND e realizada pelo Instituto Mapa mostra que a decisão da UFSC está na contramão do que espera a população. 64% dos entrevistados acreditam que a Universidade já poderia ter retornado com as aulas presenciais. No caso dos cursos que dependem de aulas práticas, para a conclusão, mais de 70% das pessoas disseram que as aulas presenciais precisam voltar. Eu acho que já dá para voltar. Agora, com a vacinação dos 18 anos e em diante, eu acho que já dá para voltar, para retomar. O curso da medicina é um curso que já está há dois anos formando em ensino remoto e o médico precisa de habilidades práticas que são essenciais para que ele possa ir para a área de estágios ou até sair para o mercado de trabalho pronto. Na pesquisa, quando perguntado sobre quem é mais prejudicado com a falta de aulas presenciais, 59,5% disseram que são os alunos, 15,8% a sociedade, 8,4% as atividades de pesquisa da universidade e 6,8% acreditam que a mais prejudicada é a comunidade ao entorno da UFSC. Um exemplo é a Gisele, que tem um comércio às proximidades do campus em Florianópolis. Mas, além do prejuízo econômico, ela também tem uma filha de 14 anos no Colégio de Aplicação na UFSC, que continua apenas no ensino remoto. A gente sabe o quanto é primordial um adolescente ter um convívio com outro adolescente. A família, por mais que ela seja amiga, companheira, participe, atuante, ela não é a mesma coisa que um amigo, ela não substitui. A gente precisa se adaptar um pouco mais a essa nova normalidade que a gente está tendo, que é o distanciamento social, um método que os protocolos de segurança escolares geralmente solicitam, uso de máscara. Com relação ao Colégio de Aplicação de Ensino Médio da UFSC, 66,9% dos entrevistados na pesquisa do Instituto Mapa disseram que as aulas presenciais já poderiam ter retornado, assim como na rede estadual. E 15,2% que as aulas presenciais devem voltar, mas com a opção de aulas online ao mesmo tempo. Mesmo com o plano de retomada pronto desde o primeiro semestre de 2020, a UFSC só cogita retornar as aulas 100% presenciais em março do ano que vem. A principal justificativa é de que não há um controle sobre a pandemia. A retomada dependeria de uma queda expressiva dos números de infectados, de ocupação de leitos e também da circulação do vírus. Famílias já entraram, professores já entraram no Ministério Público pedindo retorno das aulas e a gente até hoje não entendeu por que isso não acontece.